Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Destiny E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer a invasão de vingança base do Lulu, né galera? Então vamos lá, se bora, vamos fazer agora esta vingança Chegamos aqui, galera, eu não trouxe armas, certo? Nossa, vamos ver aqui como é que vai ser essa base Não tem nada Cara, parece que já trava os zumbis aqui, ó Vamos abrir nessa parte aqui, então Tomara que seja o local certo aqui para a gente poder estar invadindo essa base, né cara? Aqui Aí, beleza moleque, certo? Eu nem trouxe arma, tá galera? Parece que eu já, eu tinha esquecido para falar a verdade, tá? Mas parece que eu previ aqui, o que? Nossa, fica com 17 kits aqui É, é o seguinte, tá mano? É a base, é esse aqui, vamos lá É, vamos abrir esse bolo aqui primeiro E se tá chegando do canal da outra vez Deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade, tá mano? Olha aí, ó, vai vir o zumbizado aqui agora Certo, então já temos aqui os primeiros itens Vamos lá, bolinho Faz a eliminação aí Desses zumbis, beleza? Deixa ele fazer a eliminação aqui, tá galera? Já deixa o likezão aí para fortalecer, beleza? Então prontinho, ele já fez a eliminação de todos ali, mano Cachorro vazente este, galera Agora vamos aqui Terminar 33 Já conseguiu a clockzera barota aqui, tá meu povo? Vamos fazer o seguinte aqui, velho É, já vou fazer o bug da morte, tá? Vou levar esse farm aqui para a base Eu acho que dá para a gente abrir mais um baú Até, deixa eu colocar essa daqui O boneco, ele vai cansar É, mano, deixa eu chamar mais uma horda aqui, galera Aí o boneco, ele cansa E o zumbi faz eliminação, né? Para eu poder estar aguardando mais itens lá na base Beleza? Vamos lá Deixa eu pegar esse outro baú aqui agora Ixi, mano, está quebrando a árvore Aqui, ó Perfeito Deixa eu ver se eu consigo pegar É, mano, acho que vai acabar Ih, mano, quebrou do baú Ah, mano, quebra logo essa árvore aí Haha, já destrói ela logo, ela Opa, casulida aí É, deixa aqui, facãozinho Bilhete Tá, beleza Chave inglesa ali também, né, galera? Vou quebrar esses baús aqui primeiro Então tem mais aqui Alimentação Ah, modificação que ele levou Super e Mega E mais itens Aqui, tá? Deixa o bolinho fazer eliminação É, dos inimigos aqui Bem, então esses foram os itens, tá, galera? O cachorro, ele já vai cansar ali, né? Deixa só eu ver Aqui, ó, deixa eu colocar essas coisas pra cá Se pá, nem precisa fazer o bug aqui, não, ó Deixa eu pegar esse aqui Aí, aqui eu já peguei as coisas Eu tinha achado inglesa, mas eu não vou Vou levar essa daqui, não Pedra Ah, vamos pegar esse aqui, tá, galera? Eita, nós E agora tem aqui também, né? Alimentação É, eu vou fazer esse bug da morte, tá, galera? Então deixa os bis me matarem aqui Certo? Para lembrar que você pode fazer isso uma vez Você não pode tirar nada das mensagens Dentro da base Não pode fazer autosave nenhum, né? Para não dar nenhum problema Certo, galera? Tem o bug da morte infinita também, né, mano? Esse bug, ele já é secreto Entra no grupo que tá na descrição do vídeo aí E pede o vídeo lá que ele tá funcionando Beleza, galera? Então, deixa eu fazer eliminação Deixa eu fazer eliminação ali Vou lá guardar mais itens Beleza, bora! Então, sucesso, hein, galera? Já tô aqui na base aqui de novo Agora vou recolher os itens aqui E ele embora, né, mano? Beleza? Então deixa o likezão aí Para fortalecer Um grande abraço E fui! Eita, nós! Grande bolinho na área aí, né, mano? Olha aí, agora é só guardar os materiais aqui, ó E vamos embora O que ficou para trás aqui Foi só aquela alimentação ali mesmo Né, galera? Então tamo junto, hein? Grande abraço E fui! Tchau, 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 tchau!